A análise está ignorando uma coisa muito importante. O Atlético foi eliminado da Libertadora jogando nada contra o Palmeiras em dois jogos. Então, mas o... O Atlético jogou contra o Palmeiras retrancado, que abriu mão para a gente atacar. O Atlético não chutou uma bola no gol no Alias Parque e tomou um gol de empate e não fez mais nada. Isso também está no pacote do Sr. Cuca. O Atlético foi eliminado na maior competição do continente. Eu discordo. Então, se você analisa só a parte boa do Atlético... Não, ué, você só analisa a parte ruim do Atlético. Eu estou analisando as duas partes. Eu estou analisando as duas partes. Porque a parte boa é o endereço do campeonato, mas a parte ruim está sendo ignorada. O que eu estou dizendo é que não existe um time absoluto. O Flamengo foi campeão brasileiro ano passado por outro estado. É um time absoluto. É que você está recortando a parte boa e está ignorando... Ah, o calendário é bom para o Atlético. Não, não fez mais coisa. Eu estou tentando. Ele foi despachado pelo Palmeiras, que jogou retrancado e não foi capaz de vencer. O Atlético não foi despachado pelo Palmeiras. Ele foi eliminado pelo gol qualificado. Foram dois empates. Foi despachado, não está mais na competição. Bye-bye, tchau. Mas tudo bem, beleza. O que eu estou dizendo é o seguinte... O Atlético é o melhor time do Brasil hoje. Não quer dizer que ele seja perfeito. Mas ele tem virtudes. Ele tem virtudes.